E depois de tanto tempo, finalmente a continuação da nossa série de completar o Planícies Congeladas 100% Fala aí galera! Beleza? Zerangames aqui, trazendo-me pra vocês E pessoal, hoje eu estou aqui de volta no Daterman pra gente continuar aqui nossa sériezinha de completar o Planícies Congeladas 100% Então galera, já vai deixando seu like e também comenta aí pessoal Se vocês estão aí, igual eu, acompanhando a série para coletar tudo 100% aqui do Planícies Congeladas No episódio anterior a gente fez a primeira fase 100% e hoje a gente vai completar a segunda porque falta bastante estrela ainda, beleza? Então vamos lá começar pessoal, porque hoje eu vou jogar aqui dessa vez com o Barry Depois de eu ter falado na like que já tem um tempão que eu não jogo com ele, né? Então eu já achei uma oportunidade boa para começar a jogar com ele Então vamos lá gente aqui, que a gente tem muita estrelazinha para coletar nessa fase A gente já completou aqui a primeira estrela que é de só concluir a fase, né? Sabe aí todo mundo que jogou essa fase completou, obviamente Tem falta a estrela de tempo, a estrela de matar os inimigos que falta bastante ainda Nossa, falta bastante mesmo Falta ainda duas áreas secretas que eu só peguei só uma E ainda a gente tem que destruir objetos que são os vasos, né? Então vamos lá então começar essa fase aqui, né? Para a gente conseguir completar tudo E galera, muito obrigado mesmo pessoal Ontem mesmo a gente chegou a marca dos 15 mil inscritos pessoal Eu sei que esse vídeo vai sair um pouco mais tarde assim, né? Na sexta, mas só que galera, eu estou gravando esse vídeo aqui Ontem a gente completou a marca dos 15 mil inscritos Então mano, muito obrigado a todos mesmo que participaram da live Porque a gente chegou aos 15 mil ao vivo pessoal Se vocês quiserem participar dessas lives aí que eu sempre falo delas aqui no canal Fica de olho na aba comunidade que eu sempre aviso quando tiver Então vamos lá então pessoal Eu estou aqui muito desacostumado, cara, de jogar com o Barry, sério O Barry Eu estou muito desacostumado com ele Porque tipo, ele tem um golpe bem lento pessoal Eu não acho ele fraco Sempre quando eu vou falar com o Barry Eu sempre falo que ele tem os golpes bastante lentos Mas não é porque eu acho ele fraco pessoal Porque tipo, ele tem meio que um delay nos golpes Eu não sei se vocês vão reparar isso Mas ele tem meio que um delay assim Sério, você tem que esperar ele acabar de fazer animação E está aqui galera Aqui é a nossa primeira área secreta aqui Eu espero que você esteja seguindo certinho O vídeo aí para você descobrir todas as áreas secretas Eu sei que aí no YouTube não tem muito vídeo Mostrando onde é que está as áreas secretas Mas aqui no canal Zero Games Eu vou mostrar para vocês, beleza? Não só aqui dos planos esconderados Como de outras fases do jogo que eu vou fazer futuramente, beleza? Então vamos lá então Vou dar aqui com esses inimigos, ó Deixa eu empurrar eles aqui Beleza Nossa mano, eles são muito chatos mesmo Deixa eu empurrar eles aqui Pronto Eu vou arrumar uma bazuca Ah, errei cara Poxa, errei de novo Toma Bazucada em você Nossa, ainda falta inimigo Vou matar eles na bazucada mesmo Porque eles são muito chatos mesmo pessoal Pronto Uma dosada também Nunca mais usei a dosinha do Barry Toma você Você vai tomar E pronto Conseguimos completar Olha só mano Conseguimos coletar Mas mesmo assim Olha a vida que eu perdi Pessoal, sério Que vergonha A vida de jogar com o Barry Eu aqui Eu não sou bom não, viu? Pronto Aí Ah, eu tenho que me lembrar De quebrar os vasos Deixa eu ver aqui Se eu não perdi nenhum vaso aqui, né? Porque senão eu vou ter que começar A fazer tudo de novo Quebrando os vasos Eu espero que eu não tenha perdido nenhum Porque ainda gente Porque ainda gente A gente vai ter que voltar aqui nessa fase Para fazer a speedrun dela Então vamos lá então Que a gente está se aproximando De mais uma área secreta aqui no mapa Você já deve estar vendo ela aqui Olha só É nessa caverninha aqui Olha pessoal Aliás, essa daqui foi a área secreta Que eu achei de primeira Aqui quando eu joguei essa fase É porque ela está muito fácil de achar, né? Muito fácil mesmo Está nem escondida direito Mas essa próxima Que vai vir agora A última área secreta Que está bem escondida mesmo E a gente tem que prestar atenção Porque senão até eu mesmo aqui Que já sei onde ela está Vou perdê-la Então vamos lá Quebrar os vasos aqui, né? É, eu vou aqui entrar na hora Porque eu preciso de uma vida, né? Vamos ver como é que é um frangão Beleza então Mais um frangão Olha só Completei até uma missão Que provavelmente é do Do evento dos cavaleiros Que aliás eu joguei com vocês em live Eu não completei Porque eu já completei tudo, né? Mas eu fui na live Só mesmo para me divertir com vocês Testar umas coisinhas Para o futuro das lives do canal, né? E é isso Eu acho que eu já estou chegando aqui Na próxima área secreta, viu pessoal? Então eu tenho que ficar mais ligado aqui Olha, eu peguei um item secreto ali Ainda bem, pessoal Sério Ainda bem que não precisa pegar Todos os itens secretos da fase Para completar 100% Porque eu acho que o jogo aqui Nas fases tem muito Tem muito secreto mesmo Mas também ia ser uma coisa a mais assim Para a gente pegar Ia ser complicado, viu? Beleza Vamos lá Pronto Eu tenho outra arma aqui Ah, eu tenho outra arma Beleza Eu vou usar essa minha arma aqui Para enfrentar um inimigo Aliás, não vou enfrentar esse daqui Porque esses daqui são piores ainda Beleza Toma aqui Toma Boa Vai vir um grandão aqui Que eu estou ligado Olha ele aqui Já toma Porque esse cara é muito chato mesmo Ele fica atacando fogo na gente E ele dropa até uma arminha Para nós, né? Nossa Que legal, viu? E galera Vocês já deixaram o like? Pessoal Deixa o seu like aí Para ajudar o canal E continuar A manter ele Beleza, gente? Que é com a força de vocês E também, pessoal Deixa o like aí Que vale muito a pena agora Porque vocês vão desbloquear Uma nova animação de like No YouTube, pessoal Dá uma olhada então Deixando o like nesse vídeo Que vocês vão ver Essa nova animaçãozinha Que é muito top mesmo Se ainda não aparecer Essa animação para vocês É porque provavelmente Seu aplicativo do YouTube Está desatualizado Então dá uma olhada aí Beleza Então eu estou ficando ligado aqui, pessoal Porque eu estou vendo aqui Se eu não estou passando Da área secreta Porque ela fica por aqui Eu tenho que ficar ligado Deixa eu passar para cá Boa Beleza Então Se eu passar dela aqui E acabar a fase Aí eu vou ter que Jogar ela de novo Só para mostrar Essa última área secreta Para vocês Beleza Então Vou até nessa estátua aqui Agora eu posso quebrar As estátua Já que eu tenho o Premium Olha só, galera Ali Olha a área secreta Está vendo ali? Se eu não me engano Eu já tinha encontrado ela, pessoal Mas só que eu fiquei no desespero Tipo, como é que eu vou até ela, mano? Porque, tipo A gente consegue ver ela daqui Aí você pensa o quê? Que é daqui? Não Ó, pensa até que é daqui? Não Mas na verdade, galera É daqui, ó Que você pega a área secreta Olha só Tem meio que um precipício aqui Você pode se jogar, ó Olha só Muito legal, né? Sério Da primeira vez que eu vi ela Eu fiquei desesperado Onde é que é O acesso para ela, né? Porque realmente, mano Você olha Dali a área secreta E você pensa que é dali Que deve ser a ponte De acesso para ela, né? Pronto Agora finalmente completamos Todas as áreas secretas Dessa fase, pessoal Agora a gente não precisa Se preocupar mais Então vamos começar A quebrar aqui Todos os jarros aqui, né? Porque isso também é uma missão Aliás, eu estou morrendo de medo aqui Porque eu estou com a sensação, cara Que eu deixei passar um vaso Um ou dois Porque geralmente Quando você deixa passar um assim É... Eles sempre estão amontoados, né? Então geralmente é dois Vou lá Deixa eu carregar um golpe aqui Para eu ver se eu acerto Os inimigos Ó, o buraco está aqui, ó Olha, lançando seus mísseis aí Boa Nossa, que saudade Joga com o Barryzão, vô Só por causa disso, ó Eu vou até matar esse cara aqui Na doze Nossa, a doze não mata o cara Beleza, né? Tá Deixa eu só voltar aqui, pessoal Só para eu ver se eu não peguei tudo mesmo Eu acho que eu peguei tudo sim Eu acho que aqui já é o final da fase, viu, gente? Eu espero que realmente eu tenha completado Todos os vasos Bora ver, bora ver Deixa eu pular aquela cutscene Bora ver se a gente pegou todos os vasos E... Galera, conseguimos aí, galera Conseguimos aí pegar todos os vasos Agora a única coisa que falta mesmo dessa fase É a gente fazer o speedrun Então vamos lá, então, pessoal Completar ela aqui E é bem simples para fazer o speedrun dela, galera É só a gente completar ela Com menos de cinco minutos, se eu não me engano Eu tinha completado com seis minutos Um minuto a mais Mas, galera O segredo é o quê, cara? Correr Você só corre E ignora os inimigos que dá para ignorar Beleza? Tem inimigo aqui que realmente não dá para ignorar, né? Mas aproveita o que o jogo deixa vocês ignorarem Que aí fica mais fácil Não fiquem se procurando pegar coisas e tal Eu só vou pegar isso daqui só para... Ah, não veio uma arma Poxa, eu queria pegar uma arma só para matar os inimigos aqui mais rápido Vamos lá, então Boa Deixa eu matar logo isso aqui Beleza? Falta mais... Ah, ainda tem mais, cara Poxa Vou usar a minha arma aqui e só passei mais Ah Poxa, os inimigos... Tinha que aparecer ali em cima, né? Nossa, galera O ruim com o Barry, mano Eu sou muito mais lento Aí eu estou com medo de eu não conseguir Derrotar os inimigos de uma forma mais rápida, né? Show Aí, ó Nossa, pegou um time perfeito ali no parkour, viu? Beleza? Área secreta ali, mas eu vou pegar Não vou entrar na loja não Só para eu não perder tempo mesmo Porque eu já... Eu acho que eu já perdi bastante tempo ali só de... Só naqueles primeiros... Naquele... Naquela primeira leva lá de inimigos Beleza E vai ter mais, pessoal A gente faz o seguinte aqui Vou jogar esse cara aqui Pronto Sempre dá um gancho aqui Porque o gancho é o... O melhor golpe do jogo Porque, tipo... O inimigo pode ser forte Mas ele sempre morre com um gancho Quer dizer, nem todos, né? Nem todos dá para agarrar com um gancho Mas... O gancho é muito bom Sério Beleza Toma Boa Vem a cá Opa Não vim a jogar suas bolinhas de neve em mim, não Ah, galera Lá vem ele Poxa, mano Lá Opa Ó Peguei um time perfeito Ah, errei o time, cara Vai, Barry Isso Pronto Ah, mano Eu ia carregar um golpe Poxa Nossa, mano Eu fui pela ganância do golpe, viu? Mas não era para eu ter feito isso Beleza Então Vamos lá continuar a fase Esse daqui pode ignorar Beleza Tem que ter cuidado Que se a gente ignorar um desses caras voadores Eles podem seguir a gente até o final da fase Olha como está acontecendo agora Eu acho que eles vão seguir a gente até o final, viu? Calma aí Vamos lá, Barry Deixa eu quebrar esse tato só para ver Aí, ver uma vidazinha extra Aí já ajuda, né? Peletão Agora vai ter mais uma leva de inimigo aqui, ó Depois disso é o final da fase Ah, cara Droga Poxa Errei o time, cara Poxa, se eu tivesse uma arma aqui Sem ser essa dose do Barry Ia ser melhor, viu? Boa Toma Boa Nossa, pegou um time ali perfeito Na hora que o inimigo pulou, viu? Ah, cara Não vai fugir de mim Ah, mano Tá Toma Beleza Ah, mano Ainda vai ter esse daqui Ah, cara Nossa, ele me matou ainda Caramba, pessoal Nossa, agora eu estou com medo, viu? Eu estou achando que eu vou Perdi muito tempo aqui, pessoal Estou achando que eu vou Não vou conseguir Ah, cara Nossa Que inimigo chato, viu? Morra Toma Peraí, deixa eu pegar uma arma aqui Ah Tinha arma ali Pô Porque eu não peguei no começo, né? Toma Boa Falta você? Boa Conseguimos, pessoal Nossa, vai Corre, Beiro Corre logo Nossa, será que eu consegui completar a fase? Completei, pessoal Boa Ainda tinha minutos de sobra Eu achando que eu já estava atrasado Até completei uma missão Velozes Um pouco É, uma referência ao Velozes Furiosos Mas beleza, pessoal Essa foi a fase 100% 1-2 de Planes Congeladas Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí a completar essa fase 100% Então, continua acompanhando essa série aqui Para a gente conseguir completar 100% do Planes Congeladas E conseguir a roupazinha do Papai Noel Que é o nosso maior objetivo Beleza, pessoal? Então é isso Eu vejo vocês no próximo vídeo E valeu Falou E fui Eu vejo vocês no próximo vídeo 1-3 2-3 3 2 5 1 2 1 2